Hummm, mais uma demissão no universo da TV Globo, nem 20 anos de casa, nem 7 anos de encontro seguraram Laí Renó na Globo, dizem que teve clima tenso, será? Fala galera, teve um cara lá, um dos caras sempre ao lado de Fátima Bernardes no programa Encontro, foi ele, Laí Renó, ajudava a fazer as perguntas, já chegou até a apresentar o programa na ausência da Fátima, estava na Globo há 20 anos, desde 1999, mas nem os 7 anos, desde a estreia do Encontro com Fátima seguraram ele na Globo. Bom, segundo o programa O Melhor da Tarde, na Band, parece que teve um clima tenso, aconteceu alguma coisa ali, que essa demissão foi meio que suspeita, ninguém entendeu, dizem que quem assistiu o último programa dele na TV, tinha sim um clima tenso, mas para o jornalista não, ele avisou que foi um clima de despedida triste, já que ele não pretendia deixar o programa, mas tudo é uma continuidade, ele já está pronto para a próxima batalha, está pronto para a próxima guerra, onde será, ninguém sabe, será que ele vai para outro canal, será que ele vai trabalhar na internet, será que vai para algum jornal, algum site, por enquanto ninguém sabe. Fátima Bernardes até então não se pronunciou, mas com certeza deve ficar triste com a saída de um companheiro de programa, muita gente nas redes sociais, um dos assuntos mais comentados, muita gente ficou triste, quem curtia, ou curte o programa da Fátima Bernardes, estava acostumadíssimo com o Lair, que talvez, será que vai fazer alguma novela, alguma série na Globo, por enquanto, ele não disse os planos, a gente vai aguardar e fica torcendo pelo sucesso do rapaz. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Curte, comenta, compartilha, bloco social.